Olá, meus amigos! Amigos, nós hoje, eu e o meu amigo Navarro, nós vamos conversar sobre um tema que Emmanuel desenvolve com muita propriedade no livro Ceifa de Luz, escrito por ele, pelas mãos de nosso querido Chico Xavier. Ele vai abordar um tema que leva como título autoproteção. Ele vai usar uma colocação de Jesus em que Jesus diz assim, E Emmanuel vai exatamente discorrer sobre esse assunto, falando da importância de a gente se proteger, e, tendo uma conotação positiva de equilíbrio junto àqueles que conosco convivem. Porque se a gente for agir com violência, com agressão, vai gerar problema para nós. E para nós nos protegermos, o melhor critério é a gentileza. É evitar que haja contenda, evitar que haja agressão, evitar que haja uma dissidência. Pelo contrário, a gente tem que procurar exercitar em nós medidas, virtudes, que possam facilitar o convívio com as pessoas. Porque quando a gente não trata as pessoas com fraternidade, com verdadeiro sentido da expressão, de irmão, nós vamos arrumar problemas para nós, ficamos desprotegidos. Porque a lei cobra, a semeadura é livre, a colheta é certa, a cada um de acordo com as obras. E eu vou passar para o meu amigo Navarro, para ele dar continuidade a esse assunto, que é muito interessante. Olá, meus caros amigos. É sempre uma alegria, um prazer estarmos aqui com o nosso querido doutor Agnaldo, para aprendermos um pouco mais estudando a doutrina espírita. Essa questão é muito, mas muito importante para nós modificarmos o nosso jeito de ser. E eu gostaria de fazer uma comparação. Hoje, existe muitos, mas muitos estudiosos, muitos engenheiros, muitas pessoas experientes buscando um jeito de tornar o trânsito mais seguro, para que todo mundo viva sem acidente e, consequentemente, não sofra por consequência desses acidentes. No âmbito das empresas, todas elas, há sempre a posição do técnico de segurança, orientando, chamando a questão das orientações, das regras, dos procedimentos adequados, para que as pessoas não sofram acidentes, não se machuquem, nem machuquem a ninguém. Nós vemos isso em todo o campo da natureza humana, até mesmo dentro de casa, a dona de casa e nós outros, quando dentro de casa, e deixamos cair um copo e eles se espatifam no chão, em percebendo que vem alguém da família próximo, a gente pede para parar, para não se machucar. E a gente vai lá tentar limpar as coisas para não ferir quem quer que seja. Tudo isso é para uma autoproteção ou para a proteção alheia. Então, nós estamos habituados a criar um ambiente de proteção, a criar um ambiente de defesa, para não tirar o bem-estar fisiológico que nós temos aqui na Terra. No entanto, nós que estamos evoluindo bastante no campo da segurança comportamental, física, no campo da segurança do trabalho, nós temos falhado ainda no campo da segurança espiritual, da segurança da alma, que só virá por atributos da alma. E essa é a mensagem que Emmanuel está trazendo para nós. Se no mundo físico, por uma questão até de instinto de sobrevivência, um instinto de busca pelo bem-estar, nós já estamos nos educando para não sofrermos, nós precisamos pensar mais aprofundadamente naquilo que é segurança para o próprio espírito, para a nossa alma, a fim de que a gente consiga galgar degraus mais vigorosos em busca da evolução espiritual. Emmanuel vai falar para nós que as coisas são muito simples, muito embora a gente ainda não tenha empregado isso. Uma parede de uma casa, por maior que ela seja, a parede e a casa, ela é construída tijolo por tijolo, que são pequenos. Da mesma forma, a nossa estrutura moral, a nossa estrutura espiritual, vai ser conquistada e vai ser construída através de pequenos gestos. E Emmanuel vai nos lembrar disso. São os gestos da gentileza, um gesto de uma boa palavra, de um silêncio necessário, de um sorriso, de um incentivo. Tudo isso vai fazer com que nós fortaleçamos a vida de convivência. Por quê? Porque o próprio Emmanuel vai dizer que nós sempre receberemos do aos outros aquilo que nós estivermos dando para os outros. Eu sei, alguém vai dizer, eu tenho sido bom já há um bom tempo e eu ainda continuo recebendo respostas ruins. É bem verdade que isso acontece com todos nós, mas nós ainda estamos vinculados a um passado que nós não corrigimos. Um passado em que a gente nunca pensou sobre isso, onde sempre valia a lei nossa. Eu quero que seja assim, eu exijo que seja assim, tem que ser assim, se não for do meu jeito não serve. Então, até ontem, nós pensávamos desse jeito. E hoje, por mais que a gente trabalhe um novo comportamento, ainda vai haver respostas, mesmo porque a nossa paciência tem que ser, entre aspas, provada. Ver se nós estamos fazendo por interesse pessoal, tão somente, ou por interesse espiritual, na paz de todos. Porque à medida em que a gente trata os outros com carinho, com respeito, com educação, nós estamos estabelecendo um ambiente de paz em torno de nós. Então, qual é a lição básica que Emmanuel vem nos dar desta vez? A autoproteção, ela nunca vai vir de fora. Ela vai vir de dentro. Mas ele diz também para a gente passar em exame a nossa consciência, como é que nós temos agido, para que a gente possa se modificar. Lembrando que a gente vai ter que se reconciliar com os adversários enquanto estivermos a caminho com eles. Ou seja, só existirão adversários enquanto nós mantivermos esses adversários. Quando nós voltarmos os nossos olhos para a paz interior, ela se refletirá no exterior e nós vamos eliminar os problemas de relacionamento. Daí a necessidade de nós buscarmos, então, cumprir com a lei de amor, no mínimo, no mínimo, das nossas atuações. Porque são pequenos tijolos na construção de um grande castelo. Como nós sabemos que a caridade é o caminho da nossa libertação, na pergunta 886, tão conhecida por aqueles que estudam a doutrina espírita, na visão do Cristo, caridade é bondade, indulgência e perdão. Então, para nós vivermos de bem com a vida, nós teríamos que alinhar esses três elementos. Procurar agir com bondade em qualquer situação, aceitar o outro como ele é, porque a gente não muda ninguém, cada um se muda a seu tempo, na medida que deseja e quer, né? E também perdoar, porque quem que não erra? Todos nós erramos. Então, é necessário que a gente perceba que se alguém erra conosco, nós erramos com outras pessoas. E um detalhe, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai questionar se a lei, vamos dizer assim, a lei natural é uma lei divina. Ele diz, bom, as leis são divinas, embora cada um atenda a uma particularidade. E ele complementa o benfeitor a Kardec, dizendo que quando nós nos alinhamos com a lei de Deus, nós construímos a nossa felicidade. Ou seja, nós nos protegemos contra as intempéries. Toda vez que nós distanciamos da lei divina, nós criamos um problema para nós. Deixamos até de ficar protegidos, porque se nós semeamos tempestade, nós vamos colher sempre tempestade. Se nós semeamos um vento a menos, iremos nos nutrir dessa amenidade. E no relacionamento com as pessoas, a gente sabe que a mola mestra da paz é o perdão. A gente vive num relacionamento constante e as pessoas erram, como nós também erramos com os outros. Então, na medida em que a gente desenvolve em nós a capacidade de perdoar, fica mais fácil para a gente adquirir essa paz que a gente tanto busca. Esses dois elementos, a paz e a felicidade, é o nosso bem de consumo. A gente quer adquirir a paz e a felicidade, custa o que custar. Mas, como o Navarro disse, ela não é uma conquista exterior. É uma conquista interior, é de dentro para fora. E tem uma passagem do Evangelho que eu acho que é muito interessante, quando Jesus faz uma... faz questão de ilustrar com uma parábola, dizendo que o reino de Deus se assemelha a um homem que tinha ali o seu devedor, que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, vamos dizer assim, fazendo um translado para a nossa moeda de hoje, seria 100 mil reais. Então, um homem tinha um devedor que lhe devia 100 mil reais. E naquela época de Jesus, quando alguém devia, tinha que pagar. Porque se não pagasse, a pessoa seria levada a um sacrifício de ser vendido ou de vender a família, mas tinha que pagar de qualquer forma. E naquele momento em que o credor chamou o devedor e disse, agora hoje você vai acertar comigo. E aquele homem clamou por misericórdia, dizendo que iria pagar, mas precisava de um tempo. E aquele credor, compassiva, complacente, disse, tudo bem, então vai embora e vai trabalhar para você me pagar. Mas aquele devedor saiu dali e encontrou um outro que lhe devia 100 dinheiros. Sem dinheiro significava mais ou menos hoje uns 15 mil reais. E ele então chega para o devedor e diz, acerte comigo, hoje. E o devedor disse, calma, tenha complacência, eu vou pagar, mas eu não posso pagar agora. E aquele credor chamou, vamos dizer, os imediatos, disse assim, prendam-no, venda tudo dele para ele me pagar. E foi embora. Só que alguém que já sabia da história, viu que ele foi perdoado em 100 mil reais e não perdoou 15 mil reais, foi para o seu credor e disse, olha, aquele homem que o senhor perdoou realmente acometeu uma absurdidade. O que foi? Bom, o senhor perdoou 100 mil reais e ele não perdoou 15 mil reais que alguém lhe devia. aí aquele credor falou, então chamem-no e agora ele vai pagar regiamente o que ele me deve. Isso acontece em relação à lei divina. Nós somos devedores para com a criação divina de 100 mil reais. E se alguém deve para nós é coisa de 15 mil, a disparidade é brutal. Como Deus nos dá oportunidade de trabalhar e pagar em suaves prestações através dos processos reencarnatórios, quando nós lesamos a sua criação, nós também deveríamos dar oportunidade para que aquela pessoa que nos fez algum mal também venha ressarcir esse débito de uma maneira suave. Ou seja, perdoando para nós sermos perdoados. É a tônica do Cristo na medida em que medir de serem medidas, na medida em que perdoados sereis perdoados. Então nós precisamos entender que como falhos que somos, cheios de limitações, precisamos entender que os outros também têm o direito de errar como também nós erramos, devemos perdoar como Deus nos perdoa para nós construirmos a nossa paz e não criarmos mais problemas. Porque quando a gente não perdoa gera ali um clima de vingança e aí que mora o perigo será uma dívida adiada com juros acrescidos. E acrescentado, portanto. Ao estudarmos a doutrina espírita, nós vamos encontrar no livro dos espíritos, na terceira parte, aquilo que se chama lei de sociedade. E os benfeitores espirituais logo na primeira pergunta respondem que nós temos todos os atributos humanos, em especial a da palavra, justamente para a vida social. Ou seja, sem a vida social nós não temos possibilidade de crescimento, nós não temos possibilidade de progressão espiritual. E às vezes a gente quer se afastar da vida social justamente porque nós temos essa ou aquela dificuldade para se relacionar com alguém. E isso acontece até mesmo dentro das nossas próprias casas. Mas os benfeitores espirituais vão nos lembrar que nós temos, como dizia Jesus, que nos reconciliar com o adversário enquanto estamos a caminho com ele. Se nós prestarmos atenção em nossas próprias vidas, nós vamos ver que determinadas condições difíceis começam por poucas palavras, por poucos gestos, por poucos motivos. O que significa dizer que a gente não precisa de muito esforço para mudar o jeito de ser, para começar a corrigir essas relações. É disso que se trata, de nós nos transformarmos em seres pacíficos a partir da pacificação de nós próprios, do entendimento da lei natural, expressando para as pessoas aquilo que nós temos aprendido. fugir do relacionamento é jogar a dívida para mais para frente com os juros. Enfrentar as pessoas do mesmo nível que elas nos enfrentam ou lidam conosco é dar continuidade à guerra. E nós haveremos de ter que modificar isso mais dia, menos dia. Então, é uma questão de inteligência mudar o jeito de ser agora. E não podemos mais admitir se eu nasci assim, eu sempre vou ser assim, não é nessa vida que eu vou mudar. Um ponto vai aparecer em nossa existência que nós teremos que mudar. E se não for por amor à causa do bem ou para a causa da verdade, será pela dor moral que a gente vai sofrer em consequência. Pois que, como o Senhor Jesus disse, que o doutor Aguinaldo nos lembrou aqui na abertura, tudo aquilo que nós fizermos, com a medida que nós fizermos, com a medida que nós julgarmos, com a medida que nós tratarmos as pessoas, nós seremos tratados. É uma lei natural. Consequentemente, não modificar o jeito de ser é um ato de teimosia, induzindo-nos à perseverança no próprio sofrimento, à manutenção do nosso espírito no próprio sofrimento. E quem de nós pode se dizer sem defeito nesse mundo? As pessoas têm defeito? Ah, mas eu não tenho o defeito que ela tem, mas nós temos outros que ela também não tem, o que significa dizer que somos todos iguais na escala evolutiva, espíritos em processo de renovação. E com muito pouca coisa nós conseguiremos mudar, nós conseguiremos mudar a nós próprios e ao próximo, a fim de que a gente consiga viver todo mundo em paz, porque não existe paz para uma única pessoa, existe paz na vida de relação. E se não tivermos uma tratativa coerente com a do evangelho do Senhor Jesus, nós não viveremos em sociedade. Mas já que citamos o capítulo lei de sociedade, vale a pena nós irmos na última pergunta que os espíritos respondem a Kardec sobre a família. E eles vão dizer que se nós não construirmos laços afetivos, ou se nós abandonarmos a construção de laços afetivos, deixarmos de estabelecer um ambiente de paz, ou trabalhar para criar um ambiente de paz, nós deixarmos isso, vai ser a recrudescência do egoísmo, que é um dos maiores entraves para o nosso crescimento, que é um dos maiores entraves para o desenvolvimento de valores espirituais, de que nós estamos em busca há milênios, mas nós ainda teimamos em cima não só do egoísmo, mas também do orgulho. Ele não muda, eu também não vou mudar, eu também não vou abrir mão se ele também não abre mão, então a gente fica esperando as pessoas abrem mão quando nós é que precisaremos fazer as coisas acontecerem, de uma forma muito clara e objetiva, porque na final das contas nós vamos ter uma paz de consciência, porque quando nós estivermos nos aproximando cada vez mais da lei de Deus, a nossa consciência se tranquiliza, segundo nos propõe os benfeitores espirituais, na questão 922 do Livro dos Espíritos, nós que queremos ser felizes, nós precisamos aprender a tranquilizar a consciência, pois que é um dos pressupostos para a percepção da felicidade que é possível na terra, então mais do que nunca trabalharmos na pacificação, se não conseguimos convencer as pessoas, as pessoas convencemos-nos a nós próprios e comecemos a dar o exemplo, porque elas não terão mais motivos, seja para se vingar, seja para nos agredir por motivo esse ou aquele, é preciso pensar nisso, vivemos em sociedade para crescimento. Quando Jesus colocou onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Por que ele colocou duas ou mais? Ele poderia dizer assim, onde tiver uma pessoa ligada comigo, eu vou estar ali. Não, porque ele já sabia e deixou para nós claro que o nosso parceiro é a razão da nossa mudança. Ninguém muda sozinho. Se eu for um eremita e ficar lá sozinho orando, eu vou continuar orgulhoso, vaidoso, egoísta do mesmo jeito, porque a hora que eu voltar a relacionar com a pessoa e que ela me pedir eu não vou dar, a hora que ela me agredir eu vou revidar. então Jesus deixa isso muito claro, ele vai estar conosco no meio de pessoas se relacionando, duas ou mais pessoas, porque é ali que nós vamos aprender a relacionar. Outro dia uma amiga disse assim, olha, meu filho fez aniversário e eu pedi que uma outra amiga escrevesse alguma coisa para ele, para na hora ler para ele, coisa e tal, e essa minha amiga fez pouco caso, nem escreveu, nem falou nada e agora, entenda, o filho dela está fazendo aniversário e ela me pede para eu escrever alguma coisa para ela, você acha que eu vou escrever? Aí o marido que estava do lado disse assim, mas, como, você criticou a sua amiga porque não escreveu para o seu filho e agora você vai fazer a mesma coisa? significando que você dá a mesma jaesa, do mesmo padrão da sua amiga? Para você ser diferente e justificar o que você colocou, escreva um bilhetinho para o filho dela. Aí sim você vai poder dizer, olha, eu percebi que você não escreveu, não achei legal, lógico que não vai colocar isso, mas, pelo menos, está lá dentro da memória e fica fazendo uma reflexão eucupração mental. Eu sei que você não escreveu para o meu filho, que eu abominei, não concordei, e por isso eu estou agora escrevendo para o seu filho, porque eu acho que isso é o certo. Olha que atitude legal. Agora, fazer a crítica e dizer que não vai escrever significa tratar a pessoa com a mesma moeda. E Jesus, como ele é o dono da verdade, pelo menos no nosso nível, porque a verdade está o tamanho da luz de Deus, está muito transcendente a isso, ele disse assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e bem dizei os que vos maldizem. Olha, receita maior e melhor do que essa para a nossa autoproteção, não tem, eu não conheço, ele sintetizou em poucas palavras o que nós temos que fazer, então se tem aquela pessoa que você não gosta muito, ou que realmente sempre está fustigando você, ouça Jesus, ore por ela, mande vibrações positivas, se você puder fazer um comentário sobre essa pessoa, veja o lado bom, elogie, não critique, porque a medida que a gente vai usar para com essa criatura, será usada para conosco, e como nós todos temos a consciência, pelo menos deveria ter, eu pelo menos estou procurando desenvolver em mim, a consciência da nossa imperfeição, nós temos que superar isso, agindo com o outro, da maneira que nós gostaríamos que agisse conosco, esse é o grande segredo, porque quando Kardec pergunta, como é que ele vai se diferenciar o bem do mal, às vezes a pessoa acha que o bem é uma coisa, o outro acha que é o mal, e assim fica difícil, ele disse assim, baseie-se na colocação de Jesus, não terá erro, fazeia o outro o que gostaria que o outro você fizesse, ninguém quer ser maltratado, então trate bem, isto é a tônica do relacionamento bem construído. Valeria a pena aqui, meus amigos, para irmos concluindo os nossos raciocínios, as nossas reflexões, nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus nos recomenda em relação à nossa posição diante de Deus, porque ele diz assim, quando você for depositar a tua oferenda no altar, ou seja, agradar a Deus, e lembrar-se que tem algo contra o teu irmão, recolhe a tua oferenda, vá se reconciliar com o teu irmão, depois você volta para depositar a sua oferenda. O Senhor Jesus, evidentemente, ele não poderia contrariar a lei de Moisés, porque senão ele seria crucificado antes do que foi. Mas ele está mostrando claramente para nós que o nosso relacionamento com Deus é mais eficaz quando nós nos bem relacionamos com o próximo, o que significa dizer que não adianta a gente se enfeitar dessa ou daquela virtude religiosa, dizer que somos dessa ou daquela religião, se nós ainda não tratamos os filhos de Deus como irmãos, pois que somos todos filhos de Deus. Então, é preciso trabalhar nesse sentido, como bem deixou claro o doutor Agnaldo, para que nós possamos ter autoproteção, fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, ir lá e tentar mudar o entendimento da pessoa que nós consideramos como inimigo, mas com uma nova atitude, como ficou bem claro nesse último exemplo que o doutor deu para nós. Então, que nós possamos fazer isso, segurança pessoal, sempre com a prática do bem, do amor, porque nós vamos estar sempre recebendo aquilo que a gente der. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade. Muita paz a todos